Uma operação realizada na região central de Balneário Arroio do Silva na última sexta-feira desmantelou um dos principais pontos de tráfico de drogas da cidade. A ação, comandada pelo delegado Jorge Giraldi, culminou com a prisão do casal de gaúchos Sírio Adriane Ezevedo Cunha, de 34 anos, e Lilian Franciscato, de 31. Segundo a polícia, a dupla morava desde fevereiro deste ano em Arroio do Silva e montou um bar que servia apenas de fachada para comercialização de entorpecentes. Nós estávamos monitorando este ponto aqui já fazia alguns meses. Sabíamos que ele alugou este bar, que ele alugou um apartamento aqui nos fundos, mas servia de fachada. O forte era o tráfico de drogas. Esta droga vinha do Rio Grande do Sul, da região de Bento Gonçalves para cá. E nós conseguimos fazer a abordagem no momento exato que a esposa dele, faz três meses que eu vivo com ela, que ela é de Garibal, de Rio Grande do Sul, estava chegando com esse veículo classe A trazendo a droga e também um revólver. E nós tivemos, já tinha o levantamento da cabana, ele morava no bairro Jardim Atlântico, fomos lá na cabana, encontramos mais algumas porções de cocaína, uma balança. Então está bem caracterizado o tráfico, a associação para o tráfico de drogas. Então ambos vão ser levados ao presídio regional de Araranguá. Uma grande quantidade de droga foi apreendida durante a ação, que teve início por volta das 12 horas e só encerrou duas horas depois. Círio foi preso dentro do bar. Já Lílian foi presa quando chegava ao local, a bordo de um veículo Mercedes-Benz. Dentro do veículo estavam 196 gramas de maconha, que a mulher trazia para entregar ao marido. Foi apreendido ainda 43 gramas de cocaína em porções já embaladas para comercialização, e um revólver calibre .22, além de duas balanças de precisão digital. Vizinhos contaram a reportagem da RTV que o local era frequentado por clientes de alto poder aquisitivo. O casal foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas encaminhado ao presídio regional de Araranguá. A filha de Lílian, uma menina de 12 anos, foi recolhida pelo conselho tutelar. Na delegacia, a mulher entrou em desespero ao saber que seria encaminhada ao presídio e ficará longe da filha.